E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais... Nossa, outra vez, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos jogar um Rainbowzinho. Estamos já chegando de Ibana, porque a gente não dá espaço, ainda mais porque o mapa é fronteira e fronteira normalmente tem algumas paredes que dá pra usar a Ibana. A gente já tá meio longe do meta e o pessoal fica bravo quando eu jogo e dou dicas. Então eu vou parar! Mas sejam muito bem-vindos, vamos só se divertir mais uma partidinha. E trocar uma ideia, hoje eu não estou com o Drizzy, olha só. Mas o Drizzy tá jogando muito. Inclusive, vou fazer merchan do meu amigo, tá? Entre no Facebook do Drizzy, fb.g barra... Eu vou deixar o link aí, acho que é barra Drizzy. Eu não sei se é barra o Drizzy ou o Drizzy, eu não lembro. Me desculpa, eu te amo. Mas entra lá, porque o Drizzy tá fazendo lives de Rainbow Six. Ele tá quase me convencendo aí pras lives também. Live de ranked, de MD10, zoando, jogando com a galera. Está muito irado, tá? Eu compartilhei na minha página esses dias, o pessoal gostou muito. Então, eu acho que vocês vão curtir. E... Entra aí, tá bom? O link tá aí em cima. Vai lá na page do Drizzy. Assistir as próximas lives dele. É só curtir, seguir a página e receber a notificação. Estou fazendo um merchan do meu brother, não é? Porque eu tô feliz que ele tá voltando pro Rainbow. E ele tá empolgadão, mano. Tipo, ele ficou um tempão parado. Eu pensei que talvez fosse fogo de palha quando ele voltou. Mas não, ele voltou empolgado, tá ligado? Então, pô, então eu fiquei feliz pra cacete. E eu imagino que quem curte também o Rainbow vai gostar de saber que o Drizzy voltou. Até porque eu gosto muito do conteúdo do Drizzy. Eu gosto muito do conteúdo do Drizzy, né? De maneira geral. Mas fico feliz que ele tá voltando o Rainbow aí. Consegui trazer o nosso menino de volta, né? Então, pelo menos... This game is not dead anymore. Não tá mais morto. Mentira, tá? Brincadeira, é mesmo. O pessoal fica bravo. Mas enfim. Vambora, então. O objetivo tá suado e tem câmera por aqui. Eu sempre esqueço da onde. Tem uma ali. Já pegaram. Já ali tá aqui. Ah, mano. Eu tô com um problema no meu play. Se vocês perceberem, quando eu tô jogando só, eu tô jogando na gringa, véi. Ah, que merda, mano. Eu vou tá com lag. Eu preciso entender o que tá acontecendo, mano. Eu odeio jogar com gringo, véi. E aí o Drizzy que tá tendo que puxar as partidas. Puta, mas que merda, hein, mano. Bota a cara, bota a cara. Vai. Tá com a mira alta, eu vou usar ela baixinha aqui, ó. Beleza. A tru da tru é que eu não queria tá jogando com os gringos, mano. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume de jogo. Sai dele, vai. Atividade em ilha. Pode proteger o conflito da 5 ameaça foi neutralizada. Boa. Tá contestado. Ele tá aqui dentro. Ah, era a Frost morta. Caraca, eu passei reto por ela. Bom, foi um bom round. Enfim, depois eu vou ver direito nas minhas configurações, porque eu não sei o que aconteceu. Porque eu tô jogando tantos servidores gringos. Tá full bugged. E aí meu ping fica estranho. Eu não sei, mano. Não sei o que aconteceu. Eu tô com preguiça, na real, de desinstalar e instalar. Eu acho que resolveria. Mas enfim, depois a gente descobre o que é. Por enquanto, como eu tô jogando bastante com o Drizzy, tô menos pressionado, porque depois eu jogo com ele, velho. Ah, mas que triste, né, mano? Bom, vambora. Desculpa, eu gosto de jogar aqui no BR. Os caras, toda partida que eu ainda tenho alguém... É engraçado. Toda partida que eu ainda tenho alguém... Me xingando, ou tem alguém me provocando, ou tem alguém... Tipo, brincando comigo, tá ligado? É da hora. Eu gosto de jogar assim. É maneiro. Então, enfim, né? Aí quando a gente acaba jogando com os gringoletos bobão aí, a gente só tem que focar na gameplay. A parte boa é isso também, né? Foco na gameplay. E esse negócio da Ubi de não poder mudar o nick é foda, porque a gente sempre gostava de rotacionar os nicks, né? E de uma semana e tal, eu sempre botava um nick novo. Porque aí eu conseguia jogar um tempo tranquilo, aí depois o pessoal já começava a saber o meu nick, aí já rolava aquela gameplay mais brincando, mais zoando e tal. De toda maneira, isso ficava mais... Ficava uma gameplay mais equilibrada, né? Tinha vezes que eu tava jogando sério, tinha vezes que eu tava jogando zoando com os moleque e tal. Agora, como a gente não pode mais mudar, é sempre um padrão, sempre tem um padrãozinho meio chato no jogo, né? Tem o cara que me odeia, tem o cara que quer causar no meu vídeo e tal, e essas coisas dão me emocionar. Mas faz parte, desde que eles tenham mais controle pra segurar os hackers, a gente aceita, Belo bigode. Belo bigode! Poxa! Acho que eu consigo acertar aquele caminhão ali, ó. Beleza, nice cam. A gente pode dar uma recuadinha agora, e ficar de olho nas cameras. Então, eu quero pegar essa entrada principal aqui, eu gosto de focar nela. A gente pode dar uma recuadinha agora, e ficar de olho nas cameras. Nice, crã! Comemos maluco, hein, mano? Nice demais, ó. Avançou já. Tom, já virei. Mano, já virei no corredorzinho mirado, velho. Carai, que delícia que foi essa aqui. Vambora. 3 barra 0, vitória clean, vitória suave, papo bom, sempre gosto de bater esse papo com vocês. Partiu. Hum, eu joguei de Ibana. Eu tô gostando muito da Ibana. O que eu tô gostando muito da Ibana é o quê? Eu só não gosto do Gadgettela. O Gadgettela é meio mais ou menos. Eu não sou bom. É assim, porque eu não sou muito bom de atordoante. Eu bato inclusive usar a carga. Eu acho que eu ajudo mais, porque eu vou conseguir aumentar meu range de circulação. O que eu gosto muito da Ibana? A arma 1 dela é mais ou menos, mas a arma 2 é forte. Então eu tenho dois ranges de arma. Uma arma a distância, uma arma pra close quarters. Eu gosto dela ser equilibrada. Armor e movimentação. Eu tô gostando bastante, velho. Eu realmente acho que é o personagem que eu mais gosto. Eu já fiz boas partidas de Ibana, né, ao longo desses anos de Rainbow Six. Dá pra dizer anos? A Ibana é uma das primeiras, não é? Das DLCs, eu não lembro. Acho que dá pra dizer. Anos. Acho que dá sim. Alguns dos... Olha, mano. Pera aí. Desculpa de eu ter eliminado melhor meu rosto. Os caras tão tretando ali no chat. Um tá falando que o outro fala muito. O outro falou, vocês vão no teclado, men. Vambora. Circulades, olhades, fatiedes, temos angulades. Opa, cabeirinha. E aí? Tá marquês. Destruiu. Ah, tá. Se não tiver choque, tá suave. Então, é atordoante ou sei lá, mano. Eu aponho muito pra essa granada. Eu sei que ela é boa, mas eu não sei usar muito bem. Eu sempre erro a mira. Eu sempre erro o kit dela. O timing. A gente fez um cara tentou ruxar em mim de atordoante. Tomou uma, filho. Porque eu tava deitado atrás da mesa. Eu acho ela muito fácil de counterar também, sabe? Eu acho que, pra ficar legal o atordoante, o barulho dela tinha que ser ensurdecedor de qualquer maneira. Tá ligado? Tipo, você não precisa... Não dá pra você tancar o barulho com... Opa. Não daria pra você tancar barulho com o parede. Eu nem sei se dá, mas é que se, tipo... Até que pegar em cima do cara pro cara ficar surdo. Eu acho que ela podia ser um pouquinho mais forte na parada do áudio. Porque se o cara parasse de te ouvir, você conseguia ruxar, né? Também é sugestão de... Tô falando por falar. Tô bullshitando. Nem fudendo que eu não vi esse cara. Tô? Tô? Não contestando para o top. Tô? Tô? Ah, tomei velho, eu ia ter tirado da cara Ah, eu tava de helmet, mentira Dei mole, dei mole Ela pegou o pixel muito melhor que eu ali Ah, e aí ela viu Nossa, que cagada da porra, velho 2x2, deixa eu ver como é que é Ué, amigo, o cara é direito Mais medo que não sei o que, velho Cagada, bathroom Pra quem entregar a posição dando tiro em... Dissociada, zona, desbloqueada Ela tem 10 HP Sim, assim eu Puxa em lá, mata a mira e ganhamos Eu quero dizer que tem esse cara... Oh, damn Nossa Os gringos jogam, fizeram tudo errado, hein, mano Puta, mas caralho, essa mira, velho Essa mira estragou o jogo, mano Ah, o maluco tá falando... Ele tá falando até agora Esse maluco Tá em último Esse halofile aí Tá em último E ele acabou de falar Eu não sei como preciso de uma tarela Naquela que pulou e me matou Irmão O que você tá reclamando, velho? Porra Eu sinto saudade de jogar com os BR, mano Tá todo mundo já xingando maluca, sabe É, vamos de Valkzinha Tá sendo meu meta, né Eu tô jogando o que? Valk Valk e mira na defesa E no ataque eu tô jogando Ibana E Twitch De vez em quando Assim, né Larguei a Ashe, né, mano Caralho, a gente vai voltar pra Ashe Talvez eu esteja Talvez eu esteja voltando A pegar o ritmo do jogo Talvez dê pra voltar a jogar de Ashe Eu não sei Se a gente por acaso perder esse round E pegar ataque Eu vou arriscar uma Ashe Mas enfim Eu acho que vamos Vamos nos concentrar Pra fazer levar nesse round aqui Porque Eu já tilto O cara já começa a falar muito Eu já tilto horrores Bom A gente tem que pensar Em como dar um cover legal aqui Sem ser pego pela Eu acho que eu posso Colocar uma câmera ali, ó Ninguém vai ver Se eu colocar ela aqui E eu tenho uma boa visão Desse ângulo, né Beleza Ah, amigo Sério? É mais chato Para de deixar essa porra Seguindo o burro, mano Ainda fui avistado Já dá um TK Pra matar drone É, que terrível, né Pensar Daqui eu consigo montar Uma câmera ali Ninguém vê Vê a câmera E eu consigo Dar um cover legal E aqui eu quero adiantar Essa câmera Por quê? Beleza Daqui eu tô protegido A câmera tá atrás Do ar-condicionado Então o cara Quando ele chegar Ele não vê Se ele fizer um rapel ali Ele não vê E ao mesmo tempo Eu tenho uma baita Uma visão Vou fazer o seguinte Inclusive Eu vou ficar mais perto Nice Boa O maluco já levou dois lá O maluco tava xingando Inclusive O damn dog levou o outro O maluco ali O último do nosso time mandou Damn, game Esse jogo é muito fácil Que isso? Caraca Tá aí um bagulho Que eu nunca tinha visto Mas Olha eu ali Mano I don't know where they're at Ainda resta um agente inimigo vivo Tá aqui I'm coming I just tried to play more He's somewhere Mano Caraca Caraca Eu não vi ninguém Você tem noção que é um round Que você não vê ninguém? Meu amigo Os caras não chegaram perto do objetivo O damn dog acabou com o jogo Bom Vai entender né mano Mas enfim Acabou mais as partidas Espero que tenham gostado Eu me adeim mais Sigam o deles lá Porque ele tá fazendo live Eu também vou voltar As lives de Rainbow logo menos Tá bom? E é isso Um beijo Até a próxima Valeu Eu vou arrumar meu jogo E tchau